Música Olha o boneco deitado, olhando pra tu Tem que dar pra ele, é uma bala, é um tiro Olha o boneco deitado, olhando pra tu Tem que dar pra ele, é uma bala, é uma bala, é uma bala, é um tiro Fala galera, beleza? Já também está pra nada, trazendo o meu vídeo pra vocês E hoje pessoal, trazendo mais um vídeo da série de ArnaRuGinevraski Campeira, meu parceiro Estamos hoje no mapa, galera, Operation Mortar Isso mesmo, galera, é a Operação Morteiro Jogando no modo Carry Assault, galera Que é um modo bem diferente aí Vocês vão entender mais ou menos aí Como que ele funciona no decorrer da partida Por que eu estou jogando de 20x hoje? Galera Estou jogando de 20x porque daqui a pouco, provavelmente Provavelmente não, com certeza Eu não só vou ter que Um pouco menos, beleza Pelo menos os parâmetros eu já sei Da próxima vez, morreu, beleza Provavelmente não, com certeza Daqui a pouquinho Eu vou ter que começar a dar uns tiros aí De mid range, talvez até close range Beleza? Então por esse motivo, vamos ver Ó Até que o cálculo foi legal ali Por esse motivo eu estou utilizando hoje Uma 20x, beleza galera? Então vamos lá, mano Primeiro passo aqui, como eu sempre falo pra vocês Primeiro passo de jogar de sniper É sempre ir pegando os parâmetros De todas as áreas possíveis Pra você já saber sempre onde colocar Quando o cara tiver Esse maluco aí já foi Beleza Primeiro parâmetro está pego Meu parceiro está pegado Está pegado 761 metros pegado já Ó Aqui eu também já sei qual é o parâmetro Se alguém botar a cara ali Vai tomar um só E como funciona esse modo de jogo? Basicamente o Carry Assault, galera É o seguinte Cada flag tem um lança-mísseis Beleza? Cada flag tem um lança-mísseis Cada bandeira Quando você toma uma bandeira Esse lança-mísseis começa a atacar o navio do teu inimigo Basicamente é isso Então vamos supor Se você tomar a Charlie O lança-mísseis da Charlie Vai atacar O nosso navio Olha lá O nosso navio está com 90 de life O navio dele está com 75 Por quê? Porque nós temos mais lança-mísseis Ó A gente tem a G A gente tem a Fox É... E só? E tem a... O que é porcaria essa aqui? É Fox e Delta Pronto Enquanto ele só tem a Echo E a... E a... Charlie Então é por isso que a gente está com mais lança-mísseis Digamos assim Ou seja A gente está atacando mais eles Beleza? Está mandando mais mísseis neles Quando o life do navio dele chegar a 50 Ou seja, na metade Vai abrir o casco E a galera vai poder entrar lá Para explodir duas M-Cons Aí acaba se tornando um rush da vida aí Beleza? Com duas M-Cons lá dentro Para a galera explodir Meu Deus, que mentira, hein? Ah! Nossa, que mentira, Dice O que está acontecendo? Acho que ele está mais para frente Sei lá Aê, garoto Porra Toma, vagabunda Brinca com o J.B. Wilson não, rapá Ou seja É, eles estão aqui um pouquinho mais para frente Aí tem que compensar Eles estão em 68 de life Assim que eles chegarem a 50 Vai abrir o casco Do navio deles E a gente vai poder entrar lá Para explodir o navio, né? Afundar o navio deles Então o objetivo desse modo de jogo É afundar o navio inimigo, beleza? E é muito bacana Só que infelizmente é pouco jogado, cara Infelizmente mesmo Então eu estou jogando o servidor da Turquia, cara Olha lá, olha o meu ping 243 de ping Foi o que eu achei aí, velho Infelizmente a gente tem que jogar com um ping desse aí Se a gente quiser jogar modos de jogo variados Beleza, galera? Infelizmente Fazer o quê, né, meu parceiro? Fazer o quê? Vamos ficar de olho aí Ah, o maluco voltou para o mesmo lugar Ô, bonecão Faz isso não, bonecão Aí você brinca demais, né? Aí você está brincando com o meu coração, bonecão Ó, o cara paradão aqui, ó Ó, esse aqui é aqui, certinho Ó, ó, ó Ui, delícia Calma, calma Nossa senhora Calma, calma Esse aqui é assim Ah, moleque Para, vagabundo Para que eu curto demais Para que eu curto demais Meu amigo Calma, fica tranquilo Fica tranquilo Ó, o navio dele já está com 62 life O nosso está com 81 Ou seja Vai demorar muito ainda Para eles começarem a atacar o nosso navio Abrir o casco do nosso navio Vai demorar um pouco Opa Tomando aí O cara voltou para o mesmo lugar, galera Meu parceiro, dá um conselho para tu, velho Conselho para todo mundo aí Que está assistindo esse vídeo aqui Meus brods Se você morre para o cara Sempre do mesmo lugar Não volta para aquele lugar Porque ele já tem o parâmetro Para te acertar ali, velho Então fica fácil Eu já sei onde eu tenho que mirar Para acertar ele Tenta ir para um lugar diferente Dois motivos Vamos supor Se ele fosse para aquela flag lá Sei lá A metagação da base dele Lá do navio dele Tipo assim Eu não ia saber Ele ia me pegar de surpresa, né Diga-se de passagem E além dele me pegar de surpresa Eu não terei o parâmetro para lá Entendeu? Então eu ia ter que pegar o parâmetro Ia ter aquele negócio todo de novo Aqueles tiros errados Até pegar Oh, delícia Delícia, delícia Caralho, que mentira Agora está down Ah, o que é isso, Dice? Esse cara, o que foi? Caiu do jogo? Vai entender, né, mano? Você bota um pouquinho para cima Você erra o tiro Você bota para baixo Aí acerta no corpo Esse jogo é uma delícia, né, mano? Vai entender Agora ele trocou de lugar Não, não é ele não, né? Aquilo ali é outro Opa, errado, beleza Está errado, mas já peguei o parâmetro Isso já é bom Calma, beleza Opa Aqui eu já sei, né O cara de sempre ali Será? Vai que cola, né? Às vezes é bom dar uns tiros Vai que cola O famoso vai que cola Você atira, mano Se colar, colou Calma Xagê de fim Já vai goer Ó Já já juí Tá banhando chinês, meu parceiro Já já juí Mandarinha foda, parceiro Já já juí Ó, ó O lança-missilzinho dessa flag aqui, ó É bem legal É bem legal esse modo de jogo Bem diferente, cara Opa Caiu, beleza Tá tranquilo Calma, JB Ó Isso aqui Praticamente aqui Direto na cabeça Nossa, se mexeu, véi Mas beleza Chegou Ah, ai meu Deus A mira não parou Aê, moleque Porra, boa, cara Isso aí, véi Se moveu pra bala, véi Não foi na mente, mas tá bom Será? Será que ele passa a cara? Opa Preparar para embarcar Pronto, abrimos o navio deles Olha lá, galera Tá com 50 de life Já pode embarcar se a gente quiser Eu não vou, né Claro, vou ficar aqui Ah, volta Ai Nossa, calma Ó, o sniper voltou para o mesmo lugar Galera, aquele esquema que eu falei Mas ele tá me dando uma supressãozinha chata aqui, tá? Tá até Não tá dando pra mirar, não Supressão Consegui, beleza Ai, que delícia que ia ser Nossa, vai, vai, vai Ih, já derrubaram o helicóptero Tá vagabundo, é foda, véi Vai Eita, rapaz Que que é isso, mano Nem sabia que tinha helicóptero ali Se eu souber Ah, caí Puts, véi Que merda, mano Puta, que pariu, borracha Pô, porra, borracha, mano Não acredito, mano Vamos ver se esse maluco me deixa aqui, ó Vamos ver se ele primeiro levanta Levanta, levanta É, não foi lá em cima e tal Mas pelo menos tá bom aqui, né É, aqui a gente tem até mais espaço Pra se movimentar Isso é bom também Fiquei sincero Até que não foi tão ruim assim Vim pra cá, não, véi Calma Calma Opa Será? Nossa senhora Tava certinho, galera E se ele não desse essa levantadinha Ia ser um red Nossa, perfeito, véi Caramba, eu nem sabia o parâmetro Não sabia nada, véi Ia ser perfeito, véi Ó 60 tickets, galera Daqui a 10 tickets Eles vão poder invadir o nosso navio, hein E aí, mano, aí vai começar a sessão de Close range, mid range Por quê? Porque eles vão entrar Vão vindo ali, ó Ó Já ativamos a primeira amicom Já ativamos a primeira amicom No navio deles lá, hein Ih, rapaz Tá ruim pro lado deles, hein, galera Tá ruim Tá ruim pro lado deles Explodimos, galera Explodimos mais uma amicom Dentro do navio deles lá Vou até dar suicídio lá Aqui pra não... Ó, o cara... Nossa, véi Eu tô há um ano esperando Algum condenado nascer aqui Ninguém nasce É só dar suicídio Qual o filha da puta caindo ali? Muito obrigado, beleza? Mas tá tranquilo Vou... Ah, mais um Nossa, mano Eu juro pra você Não nasceu um condenado E cadê meu... Meu beacon sumiu Ah, não Que susto, véi Vai ficar pistola aqui agora Beleza, cadê? Toma Falei, rapaz Agora vai começar a Close range Isso aí, galera Ganhamos a partida, ó Pô Conseguimos explodir os dois objetivos dos caras aí E essa partida foi bem rápida Carrier Assault, ele costuma ser rápido mesmo Isso é comum Não se preocupem Só que agora É mais uma partida de Carrier Assault Não entendi o que aconteceu Não sei se esse cara deu restart Se ele deu next map Não entendi muito bem o que aconteceu Sei que já apareceu ali Que era o próximo mapa E esse Carrier Assault de novo Na Wave Breaker Vamos ver agora aqui E vamos embora pra próxima partida Bom, galera Mais uma partida agora No mapa Wave Breaker É isso mesmo, galera Vamos dar um suicídio logo aqui, ó Nascer no nosso beacon E cair lá no topo, lá Pra já Meter o mesmo esquema Agora eu botei a quarentona mesmo, galera Meti a mira 40x Por quê? Porque vai demorar pra galera começar A cair aqui no navio, entendeu? Então, tipo Eu não tenho por que já ficar preparado Desde o início da partida Que nem eu fiz na outra lá Realmente foi burrice Se a galera só vai começar a cair depois Meio que pro final da partida Entendeu? Não preciso ficar me preparando já Pra calma Pra esperar essa galera Se vai demorar Pra eles começarem a vir pra cá Entendeu? Resumindo Quarentona novamente aí 500 metros Vamos ver Oh, quase, hein, filho Eu nem sabia a tua distância, mano Beleza Tá down Se eu soubesse Deixa eu ver, ó Barquinhozinho aqui Esse aqui deve estar uns 300 metros Aí, rapá Cara doidão, borracha Caralho, borracha, mano Não acredito, meu Ó, ó Amigo, beleza Vou ficar de olho em tudo aqui, ó Tranquilo E pegando os parâmetros aos poucos, galera Aos poucos, pegando os parâmetros A gente tomara a gulf ali, ó Vamos pegar o parâmetro aqui pra cima Faço isso por quê? Porque sempre sobe um cara ali Daqui a pouco tá subindo ali Vocês vão ver, pessoal Eu já sei que ali é 500 metros mais ou menos 490 e pouco, por aí Ahn Opa, barcão É o que eu falo O famoso tiro vai que cola, filho Tem que tentar É o famoso tiro vai que cola Calma Alguém tá me atacando Eita, rapaz Que que é isso? É o barcão? Esse barco aí? Eu acho que é, hein Ficou pistolinha? Ficou pistola, galera Ele ficou pistola Ih, ficou pistol Ficou jeitozoito Ficou pistol Ficou pistol Toma Tem de nada Vamos ver se vai Mais alguém vai cair nesse barquinho aí Ah, sabia que ele ia puxar Vocês viram? Viram que eu mirei um pouquinho mais pro lado? Não mirei na cabeça dele Calma Ó, ó, ó Calma Ah, pô, Dice Beleza Segura Os caras tão com tudo, hein Daqui a pouco sobe vagabundo lá em cima Até mesmo porque subir lá embaixo é meio difícil, mas beleza, né Deixa eu ver Ó Calma Ninguém aqui, beleza Rapaz, os caras tão dominando, hein, galera Nosso barco vai abrir o casco rapidinho, hein Se continuar assim, ó, o cara já tá até aqui já, ó Cara, você tá só um pouquinho adiantado só, hein, mano Tá só um pouquinho adiantado só, meu querido O bom desse modo de jogar, galera É que não tem área fora de combate pros dois times Isso é legal Os caras que se quiserem podem vir até a tua base a hora que eles quiserem, entendeu Isso eu acho bem maneiro Lembra um pouco o BF2 aí, né O BF2 onde os caras entravam dentro da tua base pra te dar base rape Era louco, velho Ó o barquinho, ó Fica assim, fica assim Isso, cara Que delícia De primeira, galera Ó, 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 ó Uh Valeu, valeu, maluco Isso aí, mano Fica aí, paradão Assim que o JB gosta pra caramba, mané Não, não, não Se mexe, não Falei que eu gosto Que eu vou ficar paradão Isso aí, ó Isso, vai trocando Ó o jeito do cara ficar trocando, mané Fica trocando, vagabundo Não para não, mané Isso, troca mesmo, vagabundo Vai trocando Vai trocando de posicionação O cara fica dando F3, F5, F9 Que nem desesperado, mano Calma, calma, calma Que que é isso? Que é isso? Já estamos sendo o diabo Já é isso mesmo? Isso aí? É isso mesmo? Cadê ele? Ah lá, ele tá lá atrás lá O barcão lá, ó Calma Beleza Vai tomar um TVzão lá TVzones Lá que cola Um pouco mais Nossa senhora Meu Deus do céu Salvo pelo teu amigo aí Que saiu Saiu o ti, ti Ai, carai Calma Saiu o ti Ai, meu Deus do céu O cara encalhou o barco, mano Como assim? Calma Bota pra 200 Vamos ver Agora eu peguei o parâmetro pelo menos Ih, rapaz Deixou o amigão pra trás, hein Nossa, isso que é amigo, hein Amizade Ô, louco Toma, vagabundo Toma na mente Toma na mente Amizade prevalece em cima de tudo, galera E nosso navio tá comprometido Ferrou, galera Ferrou Comprometido, meu parceiro Se comprometeu Ai, caralho Fudeu, fudeu Fudeu Calma Deixa eu ver Ferrou, galera Agora Agora que o bagulho vai ficar ruim Eu já vou como? Botar a minha mira 8x, meu parceiro Não vai ser 20x dessa vez, não Essa vez vai ser 8x Então já é dezão agora Nessa bonecada aí Vambora Bota logo a mira 8x Vamos pegar essa chuva de boneco aí Certeza Ó, 8x Fechou Cadê? Bico subiu? Explodiu essa porra? Ih, mano Que maneiro nascer nesse cara aqui Você tá maluco Você já sabe Puta que pariu, maluco Renasce nessa merda aí E agora, velho? Ferrou, meu bico explodiu, galera Como que eu faço pra subir nesse navio de novo? Ferrou Quando você bota pra nascer Ele nasce embaixo do navio Quer ver só? Ah, pode ser você Pronto Valeu, meu parceiro Chegou na hora certa Reposiciona isso aí Rápido Vamos subir de novo Lá naquele mesmo lugar Nossa, o Davi tá aberto Vambora, mano Cadê os paraquedistas? Cadê os PQDs aí? Ainda não vi nenhum, não Cadê? Cadê os PQDs? Vou ficar nessa área aqui, ó Aqui em cima mesmo? Caraca, que isso, hein? Meu Deus do céu Da Hélio e do Santos Caiu aqui em cima Esse paranômio aqui, ó Certinho Não que fosse minha intenção Nem nada, tal Mas Caiu, a gente Quanta vantagem, né? Uou, bitch Sai a Davi Sai a Davi Ah, Dice Qual é, Dice? Eu sei que eu tô com um ping de 600 Mas, porra, mano Pega leve aí, na moral Vem vindo, vem vindo, galera Vem vindo, galera Vem vindo, galera Vem vindo Chuva de boneco É chuva de boneco, galera Meu Deus do céu A melhor chuva que tem Muito Ralfed Não, não Eu tô de fumaça, bicho Caralho, velho Que cara do capeta, mano Ó, ó Deixa essa porra pra lá Vamos focar no ar aqui Galera Chuva de boneco Chuva de boneco Meu Deus do céu Ai, meu Deus Mano, já é difícil acertar Aí como você acerta, você Calma Vai, maluco Vai, maluco Deixa não, deixa não, mané Cadê? Calma É nóis É nóis Chuva de boneco, maluco Calma, calma, calma 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 Vou olhar pro céu Calma Rapaz, você vai tomar um Red Daqui a pouco, velho Vai brincando mesmo Vai brincando bastante mesmo Toma, na mente Toma, na mente Meu Deus do céu Que delícia, galera Que que... Ai Nossa Senhora Na hora, galera Cadê esse vagabundo? Boa Gostei de ver, hein Fogueteiro da porra Cadê você, seu fogueteiro? Vem aqui Vem aqui Vem aqui pra gente brincar agora, fogueteiro Vem cá Nossa Senhora Ferrou Que que é isso? Quem tá me acertando? Quem me acertou? Ai, meu Deus Boa, maluco Nossa, finalmente alguém pra long range, mano Meu Deus Você vai tomar Você vai... Bora, bora Bora, maluco Fudeu, galera Ativar o nosso último objetivo Tentando aqui ver se eu consigo fazer alguma coisa Mas não vai ter jeito O esquema aqui não é a gente ativar o dele Não adianta a gente ativar o deles E eles explodirem nosso último objetivo Que no caso é a Bravo lá, né? Não adianta Então, infelizmente, se o nosso time não tiver lá pra desativar Acabou pra gente E é isso Calma É, vai explodir Nossa, vai explodir Tá lá ainda Tá ativa ainda Destruímos, mas... Ah Explodiu na nossa A galera, infelizmente, não teve jeito Mas espero que vocês tenham curtido Ver um modo diferente A galera aqui, o admin tá online Ele é apressado Ele não gosta de ver nenhum final ali O KD da galera Ele já passa logo pra próxima partida Meu Deus do céu, admin É apressadinha isso aí Então, galera, espero que vocês tenham curtido Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, seu favorito E, claro, comenta o que você achou disso Eu sempre tento trazer agora Conteúdo diferenciado, né? Vídeos diferenciados Modos de jogo diferenciados Já que a gente sempre vê as mesmas coisas aí No YouTube, no geral A gente não vê modos de jogo diferenciados Então eu sempre tento trazer pra vocês, beleza? Até mesmo porque o Battlefield 4 já tá velho, né? Então, infelizmente, cada vez mais vão morrendo Esse tipo de servidores A gente tem que jogar em servidores como esse aí Que eu tô jogando Que, infelizmente Estão com o ping nas alturas, beleza? Mas é isso aí, tamo junto Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo Aquele abraço Fui!